Acho que todas as vitórias são importantes. Essa é necessária porque não se deu ao país uma alternativa, se não a alteração da LDO. Como aconteceu em 2001. Em 2001 houve a alteração da LDO e mesmo assim alterada, ela não foi cumprida ao final e ao cabo. Depois do clima de guerra das últimas sessões, hoje foi mais tranquilo? Eu acho que é mais tranquilo. Não dá para alterar a LDO sem convivermos com essa disputa política. Nós tivemos uma disputa política, mas em todos os momentos nós conduzimos no sentido de levar a sessão em frente para que a matéria fosse apreciada. Conseguimos. Eu acho que o Brasil ganha com isso. LDO 2015, semana que vem, só para pedir? Se houver, amanhã nós vamos fazer uma reunião dos líderes e conversar um pouco sobre a conclusão dos trabalhos legislativos. Se houver consenso, acordo, nós vamos convocar o Congresso. Se não houver, nós vamos convocar desde logo para terça-feira.